Gente, vocês querem saber como que faz uma coleção, assim como faz pra uma peça estar pronta, assim aí, na loja? Só seguir o formulário, só que não, né? Não mesmo, né? Isso aqui tá mais resumo no resumo no resumo. Obrigada por topar, tá? Tá bom? Eu só apanho moral. Por livre e espontânea pressão, temos aqui hoje presença VIP Jackline, então tá. Oi, gente! Voltamos aqui à programação normal do ano, né, de vídeos aqui no canal. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje eu trouxe aqui a presença VIP da Jack, e a Jack cuida aqui de todo o desenvolvimento de produto da Lamandine. E eu tava até meio assim, pensando, meu Deus, do que eu posso falar, né? Que conteúdo que a gente pode estar trazendo aí pro pessoal do canal e tudo mais. Recebi várias dicas, várias sugestões. A gente tem várias ideias aqui também, né, Henrique? Mas eu fico meio assim, ai, será que o pessoal quer ver isso? Será que não quer? Será que eles vão assistir? Enfim. Mas aí, recebi muitas perguntas de vocês sobre, ai, como é o processo de um produto, né? Pra ele estar pronto lá na loja. Quando a gente vê lá, vê essa camiseta, ai, que linda, não sei o quê. Mas tudo que acontece por trás, como que isso funciona, né? Por isso eu trouxe a Jack, porque ela é quem tá à frente do nosso desenvolvimento de todos os produtos daqui, da Lamandine. Então, a gente vai fazer um breve resumo, né, porque o processo é muito longo. Assim, às vezes até, levam, são meses, às vezes até mais de ano, né? Que a gente, desde quando a gente começa a desenvolver o produto, a imaginar ele, a desenhar, colocar no papel mesmo. Até ele tá pronto, de fato, aí pra vocês nas lojas. Então, a gente fez um resumão. Vamos tentar ser o mais claro possível, assim, né, pra ficar bem explicadinho pra vocês. E vamos nessa. É um processo básico, né? Vamos deixar, assim, bem claro. Porque não tem receita, não tem mágica, não é uma coisa fechada, assim, né? Exatamente. Então, muita coisa acontece no meio disso tudo que, muitas vezes, a gente tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma operação, algum processo, algum detalhe. Mas, no final das contas, o que importa é que o produto tá lá pra vocês, lindo, maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa. Bem na data de hoje, nós estamos lançando o preview da nova coleção nas lojas e no site Lamandine. Então, justamente por isso, também, a gente... Eu já resolvi trazer esse assunto à tona, que vai fazer um link bem legal com o que tá rolando. Puta que pariu. Ai, meus trabalhinhos. Gente, acabou a luz no meio. Acabou a luz de tudo. No meio do vídeo. Tipo, na empresa inteira. Simplesmente acabou. Meu Deus do céu. Se eles fomos interrompidos, tá? O que que a gente tava falando? Ah, é. Tudo começa, na verdade, vamos falar um pouquinho de trás pra frente, né? Porque hoje o produto tá chegando aí, prontinho pra vocês. Mas, antes disso, acontece muita coisa. Que começa lá com as pesquisas, né, Jaque? Então, é isso aí. A gente começa a pensar nos produtos fazendo um monte de pesquisas. A gente faz pesquisa de tendência, pesquisa de mercado e de consumidor. Por exemplo, assim, agora, o que que tá acontecendo? A gente tá... Nós estamos... É, dia 1º de fevereiro. Agora, nós já estamos desenvolvendo o verão, o próximo verão, que começa aí a entrar mais ou menos em agosto, setembro. Por aí. Só pra vocês terem uma ideia de do quão antes, né, de quanto antecedência que a gente tá falando. Então, a gente começa as pesquisas fazendo análises que a gente já tem. Gestão de público, consumidor. Analisa como o mercado tá reagindo a crescimento, a evolução. Qual é até o público que a marca está atingindo. É uma coisa que a gente faz também, que é bem importante, né? Acredito que várias marcas fazem. É a análise do ranking de vendas. Então, o que que acontece? A gente vê, assim, ah, a gente pega, tira relatórios e vê, ah, nessa época, no ano passado, por exemplo, nessa coleção, ah, o que as pessoas mais compraram, o que as pessoas mais gostaram foi t-shirt verde com estampa B. Ah, então tá. Então a gente, ah, então vamos fazer alguma coisa nesse estilo, não pode faltar t-shirt com uma estampa legal. Essa é a ideia, né? Então a gente analisa o ranking de vendas mesmo. Por exemplo, ah, o vestido, tô dando exemplos aqui, tô fazendo umas suposições. Por exemplo, ah, vestido preto, ninguém gostou, ninguém comprou, não vendeu. E aí, por que que a gente vai fazer vestido preto nessa coleção? Então a gente tem que fazer esse balanço, essa ideia. Ah, ou não vendeu porque não era a época certa, ou não vendeu porque não tava legal, não tava bonito, não tava vestindo bem, ou porque tava muito caro, tava muito isso, muito aquilo. Então a gente faz esse tipo de análise pra conseguir refletir na nova coleção que a gente tá desenvolvendo agora. Então a gente parte também pra pesquisa de tendências, o que, né, o que vai tá em alto, o que vai tá na moda, o que grandes influenciadores estão usando. A gente vê cores, né, vê modelagem, vê tipo de técnicas, ah, se é, por exemplo, a estampa com detalhe de foil, por exemplo, que fica metalizado, ou não, não é isso, não tão usando foil, tão usando o chapado, ou tão usando o floc, enfim, são técnicas diferentes, né, que tem inúmeras, né, e a gente faz essa análise também. E aí a partir disso a gente começa a montar o nosso mix de produto, né? Exatamente. Uau, o que que é o mix de produto? Mix de produto é todos os produtos que vão compor a coleção. Quantas calças, quantas blusas, quantos vestidos, que tipo de produto. São vestidos longos, justos, midis, manga curta, manga comprida, a gente dá uma desenhada nessa família de produtos pra montar uma coleção. Pra não fazer falta, né? Porque se a gente tem blusa, precisa ter uma calça pra jogar embaixo, se a gente tem vestido, uma peça pra sobreposição. Então com esse mix a gente consegue ter um norte, meio que a gente consegue desenhar a coleção de maneira que a gente deixe ela completa, sem faltar produto, nem ter excesso de produto, entendeu? Então a gente divide por blusas, tipos de blusa, vestidos, que tipos de vestidos, calças, que tipo de calça, ah, vai ter a linha jeans, que tipos de jeans, vai ter os acessórios, que tipo de acessório, por aí vai. Então é isso, a gente faz a junção da análise, do ranking também pra saber o que funciona e das novas tendências pra montar um mix bem completo. É, e assim, né gente, não tem regra, não existe. Quem trabalha nessa área sabe que é o mundo pra louco, né, eu sempre falo brincando assim, mas na verdade é, porque ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe exatamente o que o consumidor vai querer, o que o mercado vai estar pedindo, o que as pessoas não vão querer, então assim, é sempre uma surpresa, né, por mais que a gente tenta nos calçar da melhor maneira, é sempre uma surpresa. Toda coleção sempre tem aquele produto que se destaca, que a gente não esperava tanto, tem aquele que a gente apostava e não girou legal, então é sempre, tem que ter o joguinho de cintura, né, eu digo, é vivendo e aprendendo, porque não tem regra, não tem receita, né, tem que ir fazendo mesmo pelo, é uma mistura de feeling com pesquisa, com estudo e experiência, né, mais ou menos isso. Então a partir disso a gente começa a fazer vários esboços, com geração de alternativas de várias peças, realmente usando a criatividade, né, daqueles rabiscos não tão bonitos nesse momento, mas pra começar a criar os produtos. É, e daí baseado nisso, né, por exemplo, a Jaque desenvolve, ah, um exemplo, nós vamos ter 10 vestidos na coleção, beleza, a Jaque desenvolve, a Jaque desenha 15, aí a gente vai ver a análise, hum, tá, então a gente tem que tirar 5, tiramos 5, mas aí pode alterar um, altera outro, isso tudo no papel, tá, é tudo ali manual, que depois vai se transformar na peça física mesmo, que até de uma coisa pra outra pode sofrer várias alterações, né, porque minha mãe sempre fala que papel aceita tudo, né, então a gente pode pirar o cabeção ali e depois a gente vai adaptando pra realidade. Então é isso aí, com vários desenhos a gente faz a seleção dos modelos, né, a gente junto do mix vai montando a coleção, selecionando os tipos de produto, os estilos dos produtos e a partir dos selecionados a gente começa a fazer o desenvolvimento técnico. É, que nada mais é, é uma, né, a ficha técnica que ali contém todas as informações do produto, como se fosse uma certidão de nascimento, né, a gente vai colocar tecido que ele vai ser feito, uma ideia já de cores, as medidas, se ele vai ser isso, se ele vai ser assado, então ali a gente vai descrever ele certinho pra poder passar pros nossos fornecedores, pra ele poder ir pra produção mesmo, né, que daí as pessoas vão saber o que a gente quer, como a gente quer e daí ali a gente vai ver se isso funciona ou não, na prática mesmo, né, que aí começa o desenvolvimento das pilotos, das peças pilotos, que são as primeiras peças daquele modelo, que aí a gente vê se tá legal, se ficou legal, se a ideia que a gente fez ali no papel vai dar certo, se não dá certo, a gente precisa mudar e por aí vai, né. Isso aí, a gente prova as amostras, né, que a gente chama de piloto da moda, na modelo de prova, que tem as medidas certas do padrão de medidas, né, que a gente adota e nessa prova a gente faz as alterações necessárias pra deixar a peça perfeita no corpo e às vezes também uma alteração de design, né, que alguma coisa não ficou legal, o produto no final sempre tem o melhor design possível. É, e vale dizer também que nem tudo é aprovado, às vezes a gente tá com a peça pronta já, prova ela e tal e fica, e fica, e às vezes essa peça por N motivos não é aprovada, então ou porque ela não ficou boa, ou porque ela não ficou bonita, ou porque o fornecedor do tecido por cargas d'água lá, não tá mais fazendo tecido, é, por N coisas, acontece assim de a gente fazer uma piloto e não, e acabar não aprovando ela, isso eu acho que é uma prática bem normal no mercado, várias empresas fazem isso também, ah, não tá legal, então não vão apostar, ou, né, sofre alterações, de repente, né, a gente acaba alterando, então vai ser bem bacana. Até quando a gente tiver algum, algum momento desse na próxima coleção, a gente pode mostrar pra vocês aqui também, não tem problema nenhum. Mas como hoje a gente tá bem entregando uma coleção prontinha e começando a outra, nós estamos bem entre os dois processos, a gente não tem hoje pra mostrar, né, mas assim, na próxima a gente pode mostrar sim. Então depois que as peças sofrem ajustes quando necessário, a gente prova a alteração novamente pra ver se agora ela ficou... 100%, né, do jeitinho que a gente queria. Então às vezes acontece que essa piloto, né, vir e ir duas, três, quatro vezes, né, às vezes eu digo até, ah, já foi, já voltou, muitas vezes, vamos cancelar que tá dando, tá dando muito problema nessa peça. Vão cancelar, ou ir fazer outra, ou substituir, enfim. Então as peças aprovadas, que estão 100%, elas vão pra produção, com todo o detalhamento técnico, né, pra elas seguirem... Virem exatamente o processo conforme a amostra que a gente viu. É, daí claro, né, gente, que no meio desse processo todo tem escolha de tecido, escolha de cor, escolha de estampa, a gente desenvolve as estampas, escolhe a cor. Ai, porque a florzinha, não sei o que, essa cor aqui, ai, não ficou bom, faz esse aqui, sabe? Então tem N coisinhas que vão acontecendo nesse processo. A gente tá dando uma ideia macro aqui pra vocês, tá? E voltando a ideia à produção, a gente segue com a produção dessas peças, baseado na peça piloto, na ficha técnica, ou seja, quando a gente receber a produção aqui prontinha, ela tem que estar de acordo com aquela peça que a gente aprovou anteriormente. Cada tipo de produto, cada linha, né, seja jeans, tripô, ela segue um tipo de processo, de sequência, então a gente acompanha todas as produções pra ver se tá ficando dentro igual a piloto, se tem alguma coisa pra melhorar. Durante o processo de produção eles têm alguma, né, o pessoal envolvido tem dúvidas, ah, isso aqui não tá dando certo, não tá funcionando, porque fazer uma peça é uma coisa, né? Agora fazer mil peças daquela, ou mais ou menos, né, é diferente. Então às vezes a gente acaba, mesmo durante o processo da produção, tendo que alterar alguma coisa. Então é um trabalho constante de acompanhamento, assim. Em meio, enquanto as peças estão sendo produzidas, a gente também vai fazendo o trabalho de cadastramento dos produtos. Nossa, que adora cadastro! Tô ficando fera! Gente, tem alguém aí pra ajudar no cadastro, por favor? Tô precisando. Nossa! É verdade, o cadastro, gente, o que que é? A gente, ali, a gente começa a dar a identidade pra peça, como se fosse, né, a nossa identidade mesmo, nosso CPF, gerado através de planilhas, né, que depois vão ser cadastrados no sistema. Cada peça recebe uma referência, recebe um nome, recebe um título, recebe uma descrição, seja ela técnica e também, a gente chama de história da peça, né, que a gente coloca lá, dá dicas de como usar. Isso tudo vocês conseguem conferir no site da Lavandine, lá no produto, como você clica no produto, tem embaixo, assim, a descrição, a composição técnica e a descrição que a gente chama de história da peça, que dá dicas de uso, como é o caimento, como fica no corpo e por aí vai. Tá? Aqui internamente a gente também vai fazendo todo o processo de cadastramento desse produto. Esse cadastramento serve pra gente gerar o código do produto e tá encaixando no final da produção, onde o pessoal dobra as peças e etiqueta que ele já entra na empresa com esse código pronto. É isso mesmo, porque como eu falei, cada produto tem uma identidade diferente, só assim a gente consegue, né, todos os envolvidos, todo mundo consegue falar a mesma língua, falar assim, ah, o produto 01, beleza, sabe, o produto 01 e assim por diante. Então é um processinho suadinho, né, mas tem que fazer, né, a gente faz, então é bem gostoso também, é ali onde a gente consegue ter bastante afinidade com os produtos, né, porque imagina, a gente já tá meses falando dele, desenvolvendo, fazendo piloto e tal e tal, quando a gente tem ali as informações pra preencher, então a gente já tá bem familiarizada, né, chega até a ser meio automático, ah, peça tal, 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 tem isso, dados étnicos, composição e etc. Depois disso, o que que vem? A gente recebe o produto. Yeeey, quase lá. Quase. Ou não, é verdade. Meu Deus, não acaba nunca. E aí quando a gente recebe o produto... Ele é finalizado aqui dentro da empresa, tem toda a conferência, porque daí o que acontece? Ele vai pra dentro do estoque, né? Que vai ficar aqui. É. Estando dentro do estoque significa o quê? Que ele já tá pronto pra venda. Aí o que acontece? Nós temos um... Em paralelo a isso, nós vamos desenvolvendo todo o material de divulgação, que é o lookbook, são as fotos, fotos pra mídias sociais, vídeos e etc. Então a gente vai desenvolvendo isso em paralelo. Quando ele tá pronto, tá pronto aqui conosco dentro do estoque, a gente já tem o nosso cronograma de lançamentos, que a gente sabe que agora esse produto tá pronto pra entrar pra venda, Tá disponível pro consumidor. Então é isso. A gente desenvolve o material, que é um processo bem ágil, né? O produto mal chega no estoque, a gente fotografa, trata as fotos e lança eles no site, seguindo o cronograma previamente feito. É. É isso mesmo. Porque daí rola toda uma análise, né? O que vai tá rolando em cada mês do ano, em cada data, se é isso, se é aquilo. Então a gente tenta trabalhar dentro desse cronograma macro, assim, e dividir os nossos lançamentos. Como a Lamandine é uma empresa que preza pelas novidades, sempre, né? Sempre tem novidade nas lojas, sempre tem novidade no site. A gente tá sempre mantendo vocês atualizados com tudo que tá rolando, tudo que tá chegando aqui. A gente já consegue ir deixando vocês à par disso, né? E deixando os produtos disponíveis pra vocês terem também. Então acesse o site, venha na loja e confira essa coleção linda que a gente tá lançando hoje. E a gente tá chegando hoje, preview, meu Deus, tá lindo, né? Maravilhoso. Nossa, tá lindo demais, gente, sério. Vou deixar até o link do site aqui pra vocês e espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas também ou sugestões também, deixem aí pra gente. Lembrando que a gente deu uma pincelada no processo, tá? Porque se a gente for falar de tudo, 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 exatamente, mostrar tudo, 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 a gente vai ficar vocês mesmo gravando, eu acho, né? Que a gente consegue pegar todo esse processo. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Jaque, obrigada por topar. Viu? Yeah, até acabou a luz, gente, no meio do vídeo. Acho que foi praga dela. Obrigada. Tá. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.